É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota, bota, bota na buceta sim Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota, bota, bota na buceta sim Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de 14, da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de 14, da xereca apertadinha que vai me dar bucetão